Olá meus amores, tudo bem com vocês? Já estava com saudade, por isso eu estou aqui sempre com novidades e é claro com dúvidas e sugestões que vocês deixam lá no blog. Muito obrigada pela frequência que tem sido cada vez maior de vocês, obrigada às pessoas que têm se inscrito no Além da Voz, também no classificação vocal, estão ganhando bônus, sempre tem um presentinho que a gente oferece para vocês, por gratidão por vocês estarem acompanhando esse projeto já há mais de um ano. Além de novidades quentinhas e que eu não posso contar agora, mas vocês vão saber em breve, fiquem atentos. Bom, vamos lá então. O nosso tema hoje do blog é muito interessante. As pessoas têm bastante curiosidade em relação a intervalos de notas. Então, por exemplo, a pessoa me fala uma terça, né? Eu quero cantar uma terça acima do que o cantor está cantando. Por exemplo, a pessoa que canta o sertanejo, ou uma terça abaixo, enfim. É uma terça, seja ela acima ou abaixo, é uma terça. O que é uma terça? É um intervalo, por exemplo, aqui de um Dó ao Mi. Nós temos, se formos fazer a sequência, Dó, Ré, Mi. Se nós formos pensar na terça, partindo deste Dó, que é um Dó 2, Dó, Mi, Dó, Mi. Então, a pessoa fala, mas como é que eu vou saber qual é a terça, se o cantor está cantando aqui? Dó, eu quero fazer uma terça. Então, é esse Mi. Ok? Então, eu sei que é o Mi. Vou lá no meu teclado virtual, que você já deve ter o seu teclado virtual. Se você não tiver, ele é um bônus que a gente tem dado aí. E fica ligadinho, vai lá no blog, vê como é que você faz para conseguir o teu, que é totalmente gratuito. Então, a pessoa vai lá. Ah, tá, então esse é o Mi. Mi. Agora, você não tem teclado nenhum e você quer imaginar, tá? Como é que eu consigo saber uma terça? Para você saber, existe uma forma muito bacana. Isso aqui é uma lista maravilhosa, que depois eu posso até disponibilizar para vocês no blog, algumas referências que eu tenho, de intervalos, de notas. Então, por exemplo, se você quer fazer essa terça, vamos pensar, então, por exemplo, numa terça aqui, de Dó a Mi. De Dó a Mi é uma terça maior, certo? Então, Que música eu posso lembrar de que isso é um intervalo de terça? Eu sei que vou te amar, Este eu sei Isso é uma terça. Então, por exemplo, o que eu estou falando para você agora, eu duvido que você esqueça. Ah, você vai falar, como é uma terça maior? Não importa de que nota ela vai partir. Se você for cantar em Ré, é uma terça do Ré. Aqui a gente está fazendo uma terça do Dó. Entendeu? Então, o importante é que você tenha gravado esse intervalo. O que acontece nesse intervalo. Pá, pá, eu sei. Se você for cantar em outro tom, Eu sei, tá, tá. É o mesmo intervalo. É uma terça também. Tá? Então, hoje é a dica que eu tenho para te dar. Aproveite, porque isso é algo extremamente enriquecedor, Para quem quer treinar o ouvido. É uma coisa que as pessoas me perguntam bastante. Poxa, eu não estou conseguindo afinar, Não estou conseguindo chegar e cantar alguma música numa tonalidade. E, às vezes, umas notinhas, sabe, não encaixam bem. Ou então, vou fazer um vocalize. Não importa. Mas é uma forma de treinar o ouvido E de você conseguir reproduzir com muito mais precisão. Então, tente partir para referências que te ajudem. Uma ou outra. Vou dar mais um exemplinho, Mas depois isso vai ter para você tudo escritinho aqui no blog Para você ver que bacana que é. Então, por exemplo, uma quinta justa. Partindo de um dó. Dó, 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 dó. Isso é uma quinta justa. Sendo que... Poxa, mas o que é uma quinta justa? Vocês lembram daquela música que a mamãe cantava para você? Ou você canta para o seu filho? Aquela brilha, 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 estrelinha. Então, é esse intervalo. É uma quinta justa esse começo. Brilha, 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 pá, pá. Ou Perhaps Love, do John Denver. Também um exemplo bacana de se guardar, de você gravar. Perhaps, perhaps love, lá, 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 lá. Então, assim, é uma curiosidade, algo muito interessante e que eu tenho certeza que você vai curtir e vai começar a pesquisar quais são os intervalos. E a gente falou aqui de intervalos ascendentes e tem também intervalos descendentes. Então, vamos pesquisar, vamos colocar uma rotina de exercícios, de estudos na sua vida, porque vale a pena para você que quer cantar e cantar sempre bem. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Você ama cantar? Imagine descobrir as melhores técnicas e práticas vocais que apenas os grandes artistas e profissionais do canto tiveram acesso. Tudo isso no conforto de sua casa, com um material completo, simples e prático. Com acompanhamento de um profissional que já treinou dezenas de artistas de sucesso da música e da TV. Mas, para descobrir como isso é possível, eu convido você a ver um vídeo gratuito, onde explico tudo isso com detalhes. Não perca a maior oportunidade atual no canto e venha fazer parte deste grande grupo de pessoas de sucesso cantando. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo exclusivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí